oi galera linda estamos iniciando mais um vídeo no canal se você gostar desse tipo de vídeo curta se inscreva no canal e ative as notificações e também vamos lá me seguir no instagram que é arroba ao meio dela unha derrame que lá posto fotos e agora também estou trazendo minis tutoriais de maquiagem lá passando água termal caseira que seria o soro fisiológico gelado comprei esse recipiente para utilizar porque o outro como eu disse a vocês não coloque o glitter em um espaço muito pequeno que ele acabou entupindo então vou aplicar esse borrifadorzinho aqui esse calor já é um grande ajuda porque já dá uma refrescada tão grande na pele agora vou esperar secar depois eu vou fazer na sobrancelha que vem naquela paletinha indispensável hoje eu vou fazer só com o lápis então já vou vir aqui baixando os pelinhos para vim marcando com esse lápis e eu entrando no final e voltando com os pelinhos e agora do início trazendo até o final da sobrancelha agora eu venho preenchendo toda a sobrancelha trazendo aqui dessa parte e vim pro início nesse início eu vou pegar a parte da escovinha e esfumando esse início para não ficar muito marcado então vim aqui baixando os pelinhos com o lápis e já venho arqueando ela e trazendo para o final sobrancelha agora eu venho trazendo os pelinhos de volta para o mesmo lugar vim do início traçando para o final da sobrancelha agora eu venho preenchendo toda a sobrancelha e já venho levantando um pouco essa partezinha aqui para igualar a outra sobrancelha eu venho e vou trazendo a sobrancelha aqui Então, tem essa parte aqui que vamos ver se a sublancilha vai estar certa. E já vem trazendo para toda a pálpebra, esse corretivo para ajudar na fixação da sombra. A pigmentação dela. Vem fazendo isso aqui, esse recortezinho também. Vou começar com o dos olhos já pronto. Esse olho, como você já pode ter visto, ele vai ser sem delineado. Sim. Aí você vai me dizer, ah não, só tem maquiagem com delineado. Não, também existem as maquiagens sem delineado. Então, é a que eu vou trazer hoje. Vou iniciar pela paleta indispensável da Louis Ansi, usando esse tomzinho de iluminador aqui. Esse mais branquinho. Com esse pincelzinho aqui. Eu vou iluminando abaixo da minha sublancilha aqui. Aplico na fara aqui e venho me sumando para frente. Para o início. E trazendo para o final do índio. Utilizando primeiro esse tom aqui. Mais alaranjadinho. Esse. Vou desfumar. Vou pegar aquele tomzinho alaranjadinho. Tiro um pouco do excesso. Venho aplicando aqui, ó. Subindo a pálpebra fixa. Marcando bem esse côncavo. E trazendo para o canto externo. Para fora do canto externo. Venho trazendo aqui. Como se fosse levando até o meio do olho. Que esse vai ser o nosso primeiro tom de transição. Vou mostrar a vocês como eu fiz. Peguei esse marrom aqui. Esse marrom aqui. Da paleta da Belindio. Com o pincel da Portilista. Só que outro pincel. Vou vim depositando ele. Aqui. Na cima da metade do olho. Levando só um pouco para cima. Para a pálpebra fixa. E trazendo para fora do olho. Pouca coisa. Depois vou voltar com aquele mesmo pincel. Para aquela sombra mais alaranjadinha e envolvendo. Esfumando mais. Essas bordas. Para não ficar muito forte. Mulherinhos incríveis. Letra B. Nesse tomzinho aqui. Dourado. Com o pincel de aplicação. Mas eu já entendi. Se venho pegar aqui a sombra. Para vir aplicando aqui. Vendo o canto interno. Marcando bem. E trazendo até chegar a essa sombra. Olha isso que eu trazei. O laranjinha primeiro. E eu venho juntando aqui. Esse esfumado aqui. Depois eu vou pegar aqui. Marrom mais escuro. Só para dar uma escurecida. E ali nas olheiras. Na paleta contusco. O pincel de arte. Vou aplicando aqui. O brilho da Luizance. O HD. Vamos lá. Vou aplicando aqui. Vou aplicando aqui. O BRILHO DE AFILO. Vamos lá. E a Luizance. Skin Complete. Que é base e corretivo. Letra D. Vou utilizar aqui o meu rosto pra ver como vai ficar a cobertura Eu tenho essa base aqui que vocês já viram que eu utilizei já em outros vídeos Mas nunca somente ela Então eu vou utilizar aqui Pra ver como vai ficar Essa é base corretiva, tem que ver uma cobertura boa Eu vou aplicar as suas camadas, vamos ver Quantas camadas vão ser necessárias Eu tive que dar uma segunda aplicada nessa base Pra ficar a cobertura ideal Pra esconder o corretivo verde Mas super boa pra utilizar, minha gente É uma base muito boa Fazendo o cílio da Real Love Que é um cílio também super baratinho E vocês podem ver, tem um volume bom Tô deixando secar ela aí pra vir aplicando Agora eu vou aplicar o corretivo Da Bela Femme Nas áreas que eu vou iluminar Da Bela Femme Aqui, abaixo dos olhos Pontinha no nariz Testa Abaixo dos olhos E queixo Da Colortrain da Avon Cor bronze Contornando a rostra Isto eu vou pegar aqui Vem aqui da raiz de cabelo Só que um pouco acima da raiz de cabelo aqui Levando aqui em sentido da boca Gente, contorno É algo que vai pra cada tipo de rosto Porque tem contorno Se você vai fazer Não vai mudar nada Então A gente tem que fazer E vendo sempre Qual fica melhor Vem aqui na raiz de cabelo Assim que da boca Sempre trazendo Esse mano Vendo aqui em sentido da testa Até só aqui no tipo de raiz Do cabelo E levando até aqui E também aqui abaixo Do queixo Eu gosto De pegar aqui Nessa partidinha aqui do queixo E vir trazendo pra baixo Porque eu acho que dá uma Afinadinha mais Querida Viu? Depositando aqui No nariz E esfumando Completei um pouco A mais Então eu já venho Dando uma esfumadinha Sincera Viu? Fumando com gosto O transluce do caseiro E já vou vir Vou deixar aqui nos cards Aqui acima O vídeo pra vocês verem Como eu fiz esse pó Também a pele Com esse pó Então já Vendo com as ácido dominou Da Ricoste Cor beige Venho aqui Tirando um pouco aqui Primeiro Esse excesso Um pó translúcido Agora Vou vir com o pó Da Ricoste Cor beige Aplicando em todo o gosto Glose da Natura Com o pincel dentista Pra aplicar pó E o sentido do contorno Levando pras maçãs O sentido do contorno Levando pras maçãs Outro iluminador Iluminador novo Que vai ser esse Da Santa Make Da Luizance Letra B Minha gente O produto da Luizance São bem baratinhos Olha A pigmentação Olha o brilho Desse iluminador Vou utilizar com o pincel De aplicar pó Vou pegar aqui Olha Nesse iluminador Vou vir aplicando aqui Não sei se vocês estão vendo Mas O brilho desse iluminador Minha gente É top Olha o brilho desse iluminador E paguei bem baratinho Pica Número 32 Essa é a make finalizada Olha o brilho desse iluminador Essa é a make finalizada E aí Eu vou levar